E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana feito pelo Eduardo Esse daqui é o Mini Car Magedon É Mini Car Magedon, porque você vai enfrentar 4 veículos numa pequena arena que o Eduardo fez, a edição Então, vou demonstrar aqui pra vocês, a localização no mapa é aqui na Grove Street mesmo Aqui na Grove Street vai aparecer esse crânio, a caveirinha aqui indicando Tá vendo? A instalação, vocês vão ter que prestar atenção e ler os arquivos que tem aí pra vocês instalar igual A instalação aparecida igual aquele do meu UFO lá, que eu postei lá do Diego for Fan O arquivo data lá, vocês vão ter que adicionar uma linha Pra adicionar a linha lá, senão o jogo não vai funcionar Vocês leiam aí o tutorial, igual eu ensinei adicional Já entrei aqui na missão Agora é só acelerar aqui, batendo os veículos aí Aí já é covardia, 2 contra 1 Ai não Ai daí Caramba Quem tiver esse HUD aqui é até uma boa, esse modelo de HUD Vou tentar deixar aí na descrição aí, ver se eu acho aí o link Que miserável, saiu bem na hora que vai bater, não me engano Que marca ali o damage do seu veículo É muito bacana aqui, é pequeno, é um mini Camagenon mesmo Força, 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 força O damage ali, caramba Agora enroscou foi tudo aqui Aí, ah não, aí já é demais Acelera, força Ah, filha da mãe Toma Toma, seus filha da mãe Muito legal esses mini Camagenon, esse mod aqui, ó De Eduardo Vem aqui Toma 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 Se esses daqui se enroscar, bate na traseira deles ali, pra eles saírem. Quando eles se enroscam na parede daquele jeito ali, ó, só bater na traseira deles que eles conseguem virar o veículo. Caramba, mano. Ah, não. Aí já é covardia de novo. Três contra um, não vai. Acelera, acelera. Fila da mãe. Toma. Bora. Toma. Sai de trás de mim, hein, essa bosta. Miserável. Toma. Olé, olé. Toma. Eita, quando pega fogo assim, ó, já sai de perto, ó. Toma. Se não, o seu carro também pode explodir. Toma. Toma. Olha lá, se enroscou aqui na quina, ó. Só bater na traseira dele aqui, ó. Hum, aí ele sai. E toma. Acelera. Esse vermelhinho aqui que é osso. Bate aqui na traseira deles, ó. Pra virar, ó. Ah, olha, ó. Escapou da explosão. Esse aí, daqui. Vira. 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 É demorado o negócio aqui, hein? Bacana, hein? Vixe, olha lá. Outros que fugiu também, ó. Agora é só eu e esse vermelhinho aqui. É demorado o negócio aqui. Valeu. Toma Só no Drift Só Agora fodeu Explode o carro dele Acelera Vira, vira, vira Eita, matei o carinha ali Morre Morre O Damange vai depender de cada veículo que você tiver instalado no GTA San Andreas aí Quando você modifica lá o Handling, sabe? Cada veículo tem um tamanho diferente Aí vai depender Se tiver que os veículos original, tá de boa Ah, é o carro dele é muito resistente Mais resistente que o dos outros dois Puta Droga, mano Eu não acredito, mano Sai daí Toma Explode, mano Mano, não acredito. Vai explodir meu carro e o dele vai continuar aí, mano. Não acredito. Já tá fumaçando aqui o motor. Eita. Aê, ó. E ainda pulou ainda do carro, miserável. Já era. Só que o objetivo aqui é matar. Então, como tem alguns vivos aqui, ó. O último que morrer é igual. Estilo corridas mortais lá, ó. Não pode deixar vivo. Pronto. E é isso aí, galera. Mais um mod bacana aí do Eduardo. O Mini Caramagedon. Uma localização ali, ó. Na casa do Ryder, ali, ó. Do lado da casa do CJ. E é isso aí. Já era. Beleza? Então, galera. Então, fui!